Eu e ela, a gente namora. Essa textura, essa maciez. Sente, sente. Casais que bolam unidos, fumam unidos. Tem chavador. Chavador é bom. Um cominho. Container. Que que você guarda aí? Eu guardo coisas que fazem bem pra gente. É bom aproveitar. Nosso décimo dia dos namorados junto. Aproveitar a união de todos aqui pra falar pra vocês uma notícia muito importante. A Gabriela tá grávida, gente. Não. Mentira. Ó a Clis, também importante. Corações vermelhos para olhos vermelhos. Pra galera que curte bolar e cair óculos, é bom ter cordinha pra segurar e manter o equilíbrio. E é ser das mais legais do mundo, né? Good times, smoking skills. Bolar uma vela pra comemorar o dia dos namorados. Melhor momento. Isqueiros novos. Verde, amarelo, vermelho. Sugestivo. Pra lembrar as cores do Rio Grande do Sul. Cadê a erva do chimarrão? Olha, 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 olha. Aê, guria. Que mulher. Kitzinho, separa o kitzinho. Deixar tudo organizado em casa, né? É, é importante. Vinho, tainha, é muito sexo. Marilene. É isso aí. Tá cheio de a vela. Tchau, tchau. Tchau. É um desse. Ok. Red Bull vai como o seu coração mandar. Bota um pouquinho pra não se passar muito. Completa. Uma dica pros pombinhos. Vai na Void. Pega teu pombinho. Pega a tua Gabriela. Não eu no caso, essa aqui. Tá tudo certo. Se você não tem ainda o seu amor, vai lá, compra uma dessas. Ele pode chegar. Ele pode chegar. Especial dos dias dos namorados, mozão. Essa data, assim, ela carrega muita coisa. É mesmo, mozão? Eu acho, eu acho. Também acho. Um casal que curte extrapolar os limites do próprio corpo. Não só na cama, como o quê? Na rua, né? Skate, aquela meiazinha. Ficar no naipo, meiazinha na canela, skateboard, tênizinho da Vans. Vamos pra dar um rolê. Aquele é o discozinho. Faz carinho nele, faz. Eu vou com o meu namorado, dar um rolê de skate. Depois, um barzinho. É mesmo estilo. Bonesinha da Rai. Camisa da Rai. Seu mozão vai adorar. Não tem presente melhor do que tirar uma camisa da Rai. Vocês que dizem, você acha subversivo? Contra a cultura? Mas fica com esses preconceitos enraizado. O que eu sei que você tem? Vou dar um rolê de skate. No love. Imagina você, seu mozão. Dando um rolê de skate, rondada. Toma aqui no Lago da Batata. Praça 15. Com uma cervejinha. A noite, pô. Enfim, a noite fica no secretário. Na noite, na noite se resolve. Não é mesmo? Kit Arts, pro casal que gosta de deixar a sua marca por aí. E aqui a canetinha. Fica aqui, risca na mesa. Risca no boy. Risca na parede. Em tudo. Saiu aquela noite especial. Registrar aquele momento. Pra te guardar, decorar seu quarto. Um retrato. Eternizado. Old school. Pra ti que gosta de artes. Ecrão. É arte pura. Bonitos para homens e para mulheres. Pra vocês que estão solteiros como nós. Exaustos dessa data de dia dos namorados. Prefere uma data um pouco mais animada. O negócio do carnaval é mais da nossa cara, entendeu? A fila do dia dos namorados me incomoda. Bem cansada mesmo. É, vamos fazer uma greve. Ah, pra mim já deu, não? Crope de vinho exausta. Kitzinho pra ver a galera em chamas. Fumando um tabaco. Tomando um benzinho. Uma diquinha. Um redbullzinho. Um gás. Isso que é uma mulher. A dica pra você que tá solteiro nesse dia dos namorados. Fum um tabaco. Aproveitando. Esse é o nosso Instagram. Nosso primeiro dia dos namorados. A gente estava de momento. Exatamente. Aí, porra. E aí ficou frio, ficou de noite. Você ficou pro Luau, bateu o frio. Neném, bota um casaco. Amém, no pezinho. Não cabe, tem. Eu vou guardar as coisas na bolsa. Pra você que gosta de... A gente é um casal rolezeiro. A gente é um casal que gosta de... Não necessariamente viaja. Mas a gente gosta de viajar. A gente nunca viajou. A gente já viajou. A gente viajou no Réveillon. Mas não necessariamente a gente tem o hábito de viajar. Mas quando a gente viajou, a gente viajou. Igu! Igu! E aí E aí Tchau.